Faz o que nenhuma outra fez, papo, papo Faz o que nenhuma outra faz, papo, papo Vem jogando forte de uma vez, papo, papo Vem jogando forte demais, vai, vai A raveta dela tem poder Sabe descer e subir, sabe subir e descer Sabe descer e subir, sabe subir e descer Sabe descer e subir, sabe subir e descer A raveta dela tem poder Sabe descer e subir, sabe subir e descer Sabe descer e subir, sabe subir e descer Faz o que nenhuma outra fez, faz o que nenhuma outra faz Vem jogado forte de uma vez, vem jogado forte demais, vai, vai A raveta dela tem poder Sabe descer e subir, sabe subir e descer Sabe descer e subir, sabe subir e descer A raveta dela tem poder Sabe descer e subir, sabe subir e descer Rapo, rapo, papo Tá tá com o pitch O cara é sinistro Diretamente é particles Faz o que nenhuma outra faz Faz o que nenhuma outra faz Vem jogando forte de uma vez Vem jogando forte demais A raveta dela tem poder Sabe descer e subir Sabe subir e descer Sabe descer e subir Sabe subir e descer Sabe descer e subir Sabe subir e descer A raveta dela tem poder Sabe descer e subir, sabe subir e descer Sabe descer e subir, sabe subir e descer Faz o que nenhuma outra vez, faz o que nenhuma outra faz Vem jogando forte de uma vez, vem jogando forte demais, vai, vai A veta dela tem poder Sabe descer e subir, sabe subir e descer Sabe descer e subir, sabe subir e descer Sabe descer e subir, sabe subir e descer A veta dela tem poder Sabe descer e subir, sabe subir e descer Sabe descer e subir, sabe subir e descer Tá atacando o beat O cara é sinistro Diretamente é RESTANTE LAVA FACA RESTANTE LAVA FACA RESTANTE LAVA FACA